Na região da Zona da Mata Mineira, duas mulheres e um idoso quase perderam a vida em um capotamento na LMG 838, principal acesso para Vila Formosa, Ponte do Silva e a cidade de Luizburgo. Ainda não se sabe exatamente as causas desse acidente. Equipes de saúde do município levaram um homem de 72 anos para o Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu. Ele teve fraturas em uma das clavículas e numa das pernas. As mulheres não tiveram as idades e nem estado de saúde divulgados. As vítimas moram no córrego dos Rote, em Luizburgo.